Nesse momento, o hasteamento da bandeira do Brasil aqui pelo prefeito de Caxias, Flávio Gentil. Um momento em que também é celebrado os 183 anos de Caxias, de elevação à categoria de cidade. Uma formação que está sendo realizada aqui, a formatura está sendo realizada aqui no Tito de Guerra. Com a presença do comandante aqui da 8ª Região, militar do Exército Brasileiro. Em sua primeira visita oficial a Caxias. Caxias.